Gente, esses dias eu passando numa rua, lá num lugar meio assim, reservado, né? Aí eu vi esses pezinhos aqui, que fazia muito tempo que eu não via. É de dormideira. Aí tinha sementinha. Eu trouxe e plantei aqui, ó, em cima desse cano de PVC aqui. Olha que bonitinha que elas estão, olha aqui. Olha, fazia tempo que eu não via mais. Olha que linda, olha. Elas dormem tudinho, olha. Eu vou plantar meio na beira de uma mata. Agora aqui eu quero mostrar pra vocês as minhas pimentas, que eu já vou colher. Ó. Que show de bola, ó. Que linda, vem fazer sementes. Então, tá bonita. Olha aqui mais outra. Aqui eu tenho prontinho de pimenta. Olha aqui, essa aqui é daquela ardida mesmo, bem ardida, ó. E essa minha já vou tá catando uma, pra encher de semente. Aqui tem a verde. Aqui são os pés de tomatinho, né? Tomatinhos. Olha aqui que bonitinho, que tá cheio de coisa. Amiga, olha os meus peixinhos, como tá lindo. Olha aqui. Ó. Isso aqui dá pra mandar muda, viu amiga? Quem quiser muda, é só entrar em contato comigo que eu mando mudinhos. Beleza? Só entrar em contato comigo que eu mando mudinhos. Olha aqui, olha aqui as biquinhas, ó. Eu já vou tá catando. Essa aqui tá ruim. Essa aqui tá boa. Tá boa. Fazer sementinhas. É... Essa aqui tá escondidinha, ó. Também. Aqui ontem eu já catei os tomatinhos. Hoje vou catar mais uns, né? Tomatinhos. Esparramou muito, né? Daqui a dia eu já corto ele e pronto. Amiga, dá pra fazer muda, viu? Ó. Essas partezinhas aqui, ó. Dá pra fazer muda, ó. Tudo isso aqui dá pra fazer muda. Você quer ver onde eu fiz muda? Que já tá pega, já. Olha aqui, ó. Essas aqui são mudas, ó. Que eu fiz. Ó. Deixa eu tirar o martinho daqui pra vocês verem, ó. Mudinha, ó. Mudinha. Tudo mudinha. Quem quiser fazer mudinha dos pezinhos de tomate, é só tirar os galinhas assim e plantar, ó. Tudo muda. Tudo mudinha que eu fiz. Ai, mas eu gostei mesmo. Foi delas aqui, ó. Olha lá. A dormideirinha lá, olha. Que linda. Agora eu vou passar num vasinho, pra depois a gente leva perto de uns lugares assim, lá perto do rio, e planta elas lá. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhe da página da Vovó Vera, né? Tem também no meu YouTube. Vão lá no meu YouTube. Viu? Dá lá dar uma visitadinha. Tchau. Tchau.